Cara que porra é essa mano, esse bug aí hack sei lá que porra é essa mano, esse hack da IK no Barão Dudu Oxi mano, isso aí é errado tá, mano hack de script ok, tá ligado, olha lá, que que é isso tio Olha isso mano, que porra é essa, mano olha a minha cura, que porra, olha isso véi, é a minha cura Sai, sai, sai demônio O hack não vou ter O que é? 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 Obrigado.